Apresentamos Pensamentos da Espiritualidade Superior Um programa do Gresg com Guaraci Silveira Um mergulho na essência, um instante de harmonia, um encontro divino conosco, um momento de reflexão De repente, podemos nos instruir com as benesses da espiritualidade que, em festa, nos convida Vamos? Pensamentos da Espiritualidade Superior Artigos constantes da Revista Espírita Publicada por Allan Kardec mensalmente De 1858 a 1869 Hoje vamos estudar mais uma mensagem de Lázaro Onde ele pergunta, existem milagres? Muita gente acha que existe milagre, e você acredita? Então, está na Revista Espírita Publicada em Paris por Allan Kardec Então, vamos ao texto de hoje para a gente analisar Venho falar-vos da realidade da doutrina espírita E contrapola aos milagres, cuja ausência parece servir de arma aos seus detratores Necessários nos primeiros tempos da humanidade Com vistas a chocar os espíritos que importavam a submeter Quase todos os milagres, são hoje explicados pelas descobertas Das ciências físicas e de outras ciências Tornando-se inúteis, tornando-se inúteis Agora é até perigosos Pois suas manifestações só despertarão a incredulidade e a zombaria Interessante pensarmos assim Quando Jesus fez as suas curas Ele estava usando um recurso que a ciência um dia descobriria Ele estava antecipando Isso é possível fazer Então, hoje, quando se começa a falar em milagres Que alguma coisa vai acontecer A gente não tem isso na história Então, bobagem ficar nessa busca de milagres Porque não consta disso O que existe é trabalho A gente tem que trabalhar A gente tem que evoluir A gente tem que crescer Recuperar-se de escolhas erradas Aí sim, este é o grande milagre O milagre é a minha auto-recuperação Pelo meu auto-esforço Se não, meu amigo, minha amiga Você será motivo de zombaria Porque você vai dizer que vai ter um milagre E esse milagre nunca Absolutamente nunca Vai chegar para você Então, ele vai continuando aqui Enfim, chegou o reino da inteligência Não ainda na sua expressão triunfante Mas nas suas tendências O que quereis? Ver novamente as varinhas transformadas em serpentes? Os enfermos se erguerem E os pães se multiplicarem? Ora, isso Foram momentos vividos com grandes médiuns Essa questão que ele coloca aqui Das varinhas transformadas em serpentes Foi feita com Moisés na frente do faraó Para que o faraó acreditasse Mas ali tinha um processo de ectoplasma Que é um fluido Que os espíritos manipulam Para materializar aquilo que eles desejam E quando Jesus fez todo o seu trabalho Como nós já dissemos Ele estava trabalhando Numa possibilidade futura Que a medicina, que a ciência descobriria Então não tem milagre Não existe milagre Você não pode comparar os avanços da ciência E da medicina de hoje Com o tempo que Moisés e Jesus viveu Um viveu Moisés há 3.200 anos atrás E Jesus há 2.000 Então naquela época não se tinha informações Que hoje nós temos Então por favor, pense nisso Para você não cometer esses enganos De achar que tem milagre Não, não vereis isso Mas vereis os incrédulos Se internecerem E dobrarem os joelhos enrijecidos Diante do altar Esse milagre vale bem o da água A brotar do rochedo Ou seja Ele está dizendo que é quando A pessoa entende Que não existe milagre Que tem o esforço dele Ele que tem que se esforçar Para realizar aquilo Que ele pretende Que seja realizado para ele Aí a água que brota do rochedo Ou seja É a sensibilidade É o entendimento Que vai saindo Daquela mente pesada Que estava querendo O milagre da sua redenção Então essa água Vai começar a drenar Essa mente Então o conselho está dado Meu amigo Minha amiga Não fique aí esperando milagres Isso não vai dar não E ele vai dizer ainda Encerrando aqui o texto dele Vereis o homem desolado Vergando ao peso da desgraça Deixar de lado a pistola carregada Exclamar Meu Deus Sede bendito Porque a vossa vontade Eleva minhas provas Ao nível do amor Que vos devo Enfim Por toda parte Vós que bateis os fatos Com os textos E o espírito com a letra Vereis a luminosa verdade Estabelecer-se Sobre os ruínos Dos vossos mistérios Apodrecidos Mistérios apodrecidos Ou seja Tira-se o véu Da ilusão E mostra a realidade Dos fatos Meu amigo Minha amiga O nosso tempo É muito perigoso É muito difícil A gente tem que ter muito cuidado No que faz E no que fala Mas eu falo pra você Tá? É um tempo glorioso Nunca na Terra Se teve Todas as informações Que nós temos hoje Pensemos nisso Pensemos nisso Olha Muito obrigado Por mais esse momento Aqui juntos E continuemos Estudando E crescendo Espiritualmente Em nome de Deus Obrigada Por estar conosco Nesse estudo Aguardamos você Para o próximo Encontro de pensamentos Da espiritualidade superior Música Legenda Adriana Zanotto